Eu estou com a minha amiga Rô Beyoncé, que é co-deputada aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco e ela participa de uma experiência, que é uma experiência inovadora, disruptiva até, que é de um mandato coletivo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Como é que está sendo isso? A gente está tendo aqui em Pernambuco a primeira experiência de mandato coletivo aqui na nossa Assembleia. Juntamente com a bancada de vista lá em São Paulo, a gente está seguindo esse protagonismo, inspirando um pouco também na história das meninas da Gabinetona, de Áurea Carolina e das demais componentes dos mandatos lá em Minas Gerais. E foi a forma que a gente encontrou de aumentar a nossa possibilidade de ocupar esses espaços na política. A gente tem uma carta de princípios. As mulheres são feministas, nós somos aliados delas, as pessoas negras são antirracistas e nós somos antirracistas com elas, a gente quer uma nova política sobre drogas. Dentro desses princípios, a gente quer favorecer que outros corpos, além dos nossos corpos de homens brancos, héteros, cisgêneros, etc., possam ocupar esse poder. Não vamos aceitar e seguir colhindo a ideia de que política são os políticos engravatados no Congresso Nacional. Política é dia a dia, é preço do pão, é preço do ônibus, é se o filho da mulher preta vai chegar vivo em casa ou não. É possível a partir da força da nossa coletividade, de uma democracia feminista, antirracista, e vamos construindo que não tem bom, não tem mole para eles, não. A culpa tem uma construção que é suprapartidária, no sentido de não estar restrito a um único partido, nem mesmo somente a partidos. Está indignado com a política, indignada, não aguenta mais esse povo sendo eleito, essa mesma galera para fazer as mesmas coisas, ou mesmo uma galera diferente para fazer as mesmas coisas. Bota a cara, junta uma galera, junta 10, junta 20, junta 30, se filia num partido, ocupa essa bexiga, junta uma galera, bota a cara no Santinho e vamos mudar. Se a gente ficar só reclamando no grupo do Zap com aquela tia, não vai dar certo não. É nóis. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto